Na capital de São Paulo, um boiadeiro chegou No restaurante de luxo, aquele moço entrou E puxando uma cadeira, e deste jeito falou Garçom, me sirvo uma pinda, almoçar agora eu vou O garçom lhe respondeu, com palavras arrogantes Aqui servimos primeiro, preguiços mais importantes Os nossos pratos são caros, surtidos não vai avante Nem a rapa das panelas, não sirve mostrando antes Os fregueses que ali estavam, deram razão ao empregado Falaram quanto quiseram, e o moço ficou calado Este recinto é de classe, não é um curral de galo Onde está seu cavalo, boiadeiro descarado O garçom falou tão alto, lhe ofendendo a moral O boiadeiro do seu tio, tem que ser cara de pau Veja que neste recinto, só tem traje social Saiba que este ambiente, tem fama internacional O moço de chapéu grande, de botas e cinturão Levanto dando risada, e foi dizendo ao garçom Mocinho pé de chinelo, vou lhe dar a demissão Vindo Rio Grande do Norte, sou filho do seu patrão Mocinho pé de chinelo, vou lhe dar a demissão Mocinho pé de chinelo, vou lhe dar a demissão Mocinho pé de chinelo, vou lhe dar a demissão Mocinho pé de chinelo, vou lhe dar a demissão Mocinho pé de chinelo, vou lhe dar a demissão Mocinho pé de chinelo, vou lhe dar a demissão A CIDADE NO BRASIL